Salve, salve, salve né, todos aí do meu canal aí né gente, Nirvana Tag né gente aí, tudo beleza aí com vocês né, espero que sim né gente, hoje como vocês podem ver tô aqui no Egito né, onde eu vou tá aqui né gente, respondendo aí algumas curiosidades e algumas dúvidas aí pra meus inscritos né, meus amigos né, pessoas que me seguem lá no Instagram, como eu deixei no início aí do vídeo aí, meu Instagram que é de guste né gente, e aí eu vou tá respondendo né gente, aqui algumas perguntinhas aí pra vocês né, que é algumas perguntas aí que eles tem curiosidade né, sendo que esse vídeo aqui vai ser atualizado né gente, porque eu vi que tem muitas perguntas aí repetidas, no qual eu já respondi em outros vídeos, e aí eu vou tá respondendo aqui, pegando aqui os meus escaravelos e ao mesmo tempo respondendo aí algumas perguntinhas pra vocês ok, vamos lá pra primeira pergunta aí que a pessoa me fez ok gente, primeira perguntinha gente, é onde mora, onde moro na minha vida real né gente, então, onde eu moro gente aí na minha vida real, é no Rio de Janeiro tá gente, o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro fevereiro e março, alô alô meu, aquele abraço, então gente, o Rio de Janeiro tá quente pra caramba né, mas aí é no Rio de Janeiro aí que eu moro ok gente, então vamos lá pra segunda perguntinha aqui ó gente, quanto tempo eu jogo o Avac Life, bela pergunta aí, então, eu jogo gente, o Avac Life aí mais de dois anos tá, mais de dois anos aí eu jogo esse jogo aí incrível, um jogo bem maneiro, e é isso aí, então vamos lá pra terceira pergunta, essa é bem, bem interessante, interessante, dias de live né, pessoa que sabia aí quais são os dias que eu gravo live, então gente, praticamente aí eu tô gravando live todos os dias né gente, tem esse mês aí agora, que foi esse mês agora que acabou de setembro pra outubro, eu tô gravando aí live todos os dias né gente, como eu tô aí em processo aí né gente, de praticamente férias junto com encostado né, então eu tô dependendo aí ficar em casa né, e aí eu tô gravando as lives, quando minha rotina voltar ao trabalho gente, aí eu vou ver um horário, ou a noite, ou a tarde, dependendo do horário aí da minha rotina né, de trabalho aí, mas eu sempre vou tá trazendo live aí pra vocês, ou todo dia, um dia sim, um dia não ok, mas é isso aí. Quarta perguntinha, o que eu gosto dos eventos né, bela pergunta né, então. Como muitos sabem né gente, o Avac Life né, um jogo aí que sempre ele tá vindo com eventos, pra quem já joga há mais de dois anos e tal, sabe que os eventos antigamente do Avac era muito legal né gente, você ia em cada lugar, uma hora ele tava em um lugar, o personagem ou tal, ele tava em outro, você achava, e cada personagem que nunca era sete, você ganhava um prêmio né, ver se você ganhava uma tatuagem, um copo, e etc, e o presente final sempre era bom, só que aí com o passar do tempo o Avac mudou né gente, agora esse negócio de pontuação, agora é presente aí que você tem que às vezes comprar né, o último presente né, tá ficando meio assim né gente, mas tudo bem. Então o que eu mais gosto no evento né, respondendo a pergunta aí, são os presentes né, que eu gosto, de ganhar um quadro, de ganhar uma mesa, de ganhar uma roupa e pá, então é isso aí, ganhar uma tatuagem né, eu gosto. Então o que me faz assim gostar dos eventos, são os prêmios né, que eu acho bem legal. Então vamos lá pra quinta pergunta, o que, deixa eu ver aqui, o que achou do show ao vivo né, eu acho que é desse show ali que teve o palco né gente, então eu achei bem interessante, o que eu achei mais interessante lá foi aquela pulseirinha neon né, que brilha no escuro, é uma pena que não pode usar ela fora né, mas é meio sem lógica né, usar ela fora no Kovac, é só tem lugares escuros, naquelas salas né, de Dubai à noite, pagam os apartamentos à noite, mas eu achei bem interessante o show, bem legal, onde a gente ficou ali numa área VIP né, escutando a cantora, pô ficou bem realista né, eu adorei, gostei demais aí do show, dou nota 10 aí viu, gostei muito do show ao vivo. Então vamos lá pra sexta pergunta, quantos filhos e já casou numa vaca? Olha só, numa vaca praticamente aí, eu tenho o filho Lucas né, que é um amor de pessoa aí, onde me ajuda a compartilhar os meus vídeos, o meu canal né, um forte abraço aí filho, também eu agradeço a Cris né, também que aí tá divulgando o meu canal, e outras pessoas também né gente, que tá divulgando o meu canal aí, eu fico muito grato a todos vocês pelo carinho aí de me divulgar né, e filhos, eu tenho o Lucas, tenho a Camila né, que também interage bastante, faz questão de ir até mim, falar comigo e tal, e também a Grazi, que agora é uma filha aí que eu adotei né gente, então praticamente pode botar 3 aí, a Lavinha sumiu né, então praticamente 3, e se eu já casei no jogo, não, não casei tá, não casei em jogo não, então é isso. Sétima perguntinha, foco do canal qual é? Então, foco do meu canal é um pouco de tudo né gente, tanto a VAC Life, tanto PUBG, Free Fire, Cal, dicas de aplicativo, dicas de jogos, meu canal tem um pouco de foco de tudo, eu não posso falar assim, ah, meu canal é mais focado a VAC, né, as vezes sim, né, eu foco mais, gravo a VAC Life, essas paradas, né, porque eu sei que o público aí gosta muito do jogo, mas eu sempre tento assim, desfocar um pouco do VAC, gravar outros tipos de conteúdo né, quem puxar a minha lista aí, vai ver que eu gravo um pouco de tudo, entendeu? Então, o foco é isso, um pouco de tudo aí, por isso que o nome é Nirvana Tag, né, Tag é relacionado a várias coisas que eu gosto de ter no meu smartphone, e é isso aí. Então, vamos lá, pra oitava pergunta, o que colocaria no VAC Life pra ser melhor? Olha só, o VAC pra mim é um jogo bem legal, eu gosto de tudo nele, né, gosto das coisas que ele faz aí, tudo, tudo, tudo eu gosto, mas eu acho que pra ser melhor, ele tinha que colocar assim, mais conjunto de animações assim, pra interagir com a pessoa, tipo abraçar, tipo assim, sentar junto, tipo, essas coisas né, as interações, não interações de, ah, tem que ser interações íntimas, essas paradas não, que eu sei que o jogo, tem muita criança que joga, né gente, é muita mesmo, as vezes a pessoa acha que tá jogando com adulto, né, tem uma criança ali atrás de 10 anos, de 11, de 12, né, então gente, o VAC ele tem um público bastante infantil, e tem um público bastante de adolescente, de pessoas maduras, né, então, eu acharia que tinha que botar assim, uns conjuntinhos de, de, assim, uns conjuntos de interações assim, melhorzinho, né, pra ele ficar um pouco melhor, né, do que ele já é, ok? Então é isso, então vamos lá pra nona pergunta, né, o que te faz jogar esse jogo, o que faz me jogar esse jogo, gente, as amizades, né, é as salas que eu gosto de ficar, ouvir música e tal, um jogo leve, assim, que eu não acho pesado, então é isso que me faz jogar esse jogo aí, ok? Qual melhor conjunto de animação você teve? Então, gente, o conjunto de animação assim, que eu tenho, que eu gostei, foi o último aí que eu ganhei do Jefferson, né, que eu já sei quem é, né, então esse conjunto eu gostei, que é do Lombizone, aí muita gente fala, ah, mas é um conjunto anda abaixado, conjunto meio feio, mas não, eu achei lindo a forma de ele sentar, que ele fica em cima da cadeira, né, gente, um modo de ele andar, então foi um dos conjuntos aí que eu mais gostei, particularmente, né, gente, também tem outros aí que eu gostei, do zumbi, do vampiro e tal, mas em particular eu gostei desse último aí, que é do, praticamente do vampiro, não, do vampiro não, do, do Lombizone, gente, então vamos aqui, né, gente, para pergunta bônus, essa pergunta bônus aqui, né, gente, é uma pergunta aí que muita gente aí quer me ver, quer me conhecer, né, todas as lives que eu faço, para quem não conhece aí, quem não viu aí uma live que eu postei a câmera, quem não me segue no meu Instagram, que eu sempre estou postando eu lá, que eu não escondo nada de ninguém, então, gente, para quem só assiste o meu canal e meus vídeos, né, a última pergunta aqui, ó, foi, é, pode mostrar você real, né, então, vou mostrar aqui minha foto real, e é isso aí, um forte abraço, fiquem todos na paz, muito grato a todos, e, fui!